O que é que há? Para mim você é uma frase de amor começada É sempre assim, eu já cansei Para mim você é tudo, é a vida É sempre igual A eterna inquietação Então vá lá, fala de vez Desta tua inquietação Que amolação Você é o vento que traz violinos rosas Cafonices Não aguento mais Espera meu bem, ainda não disse tudo De rosas violinos Esta noite não fale comigo Que estas coisas se sentem na alma Quando elas trazem o amor de verdade Não quando metem Isto tens que sentir Uma palavra ainda Palavras, palavras, palavras Me escuta Palavras, palavras, palavras Eu te imploro Palavras, palavras, palavras Eu te juro Palavras, 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 palavras Somente palavras existem entre nós Eis o meu destino, falar Falar como a primeira vez O que é que há que me deixa em paz Me deixa em paz Não, 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 não diga nada Você tem toda a razão Diz de uma vez O que é que há Mas por favor, acredite em mim Não vai mudar É sempre assim, eu já cansei Você é o meu hoje, meu ontem Sempre igual, sempre igual O meu eterno amanhã O que fazer pra te provar O jogo deve terminar Tem que acabar Nos teus olhos a lua se apaga E se acendem as estrelas Cafonices Eu não aguento mais Ai, se você não existisse Teria que ser inventada Me tristecem, perturbam nas noites E que eu quero dormir e sonhar Com um homem que é Que fale menos E que me ame mais Uma palavra, meu bem Palavras, palavras, palavras Escuta Palavras, palavras, palavras Espera aí Palavras, palavras, palavras Eu te imploro Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras Somente palavras Que há entre nós Meu bem, eu te juro Palavras, palavras, palavras Meto livre Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras Por favor Palavras, palavras, palavras Palavras, palavras, palavras Palavras, 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 palavras Palavras, 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 palavras